Fala pessoal, o Maltodextrino aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal Domingão E vamos para mais uma formação de defesa para o torneio de vestidas Lembrando que este fim de semana será um fim de semana trash para este torneio Então concomitantemente aqui junto com a guerra que está acontecendo também nesse mesmo perfil de mana rápida Nós teremos um torneio também de mana rápida ou ataque de arremetida, certo? Não teremos nenhum tipo de restrição de cor e será válido até heróis 5 estrelas, beleza? Vou montar aqui a minha defesa junto com vocês e dar as minhas razões e dar algumas sugestões de quais heróis vocês podem utilizar Domingão, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal e pedir para você deixar um like Para fazer com que este vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo Se prepara aí que o vídeo já vai começar Então vamos lá meus amigos, vamos aqui montar a nossa defesa para este torneio de arremetida Lembrando que é uma ótima oportunidade para você utilizar aqueles heróis que normalmente você não utiliza Pelo fato deles serem lentos ou muito lentos É uma excelente oportunidade para esse perfil de heróis, ok? Então não vou esconder para esse tipo de torneio sem sombra de dúvidas Mas o central que vai reinar será o central roxo E quem tiver alfric com certeza também irá utilizar dela para fazer os seus ataques ou sua defesa, certo? Então vou começar aqui com alfric, certo? Uma ótima opção também que você pode levar em consideração São os heróis que atacam em área, né? Aqueles heróis lentos como por exemplo, deixa eu mostrar um aqui para vocês Olha só, essa aqui pode ser uma boa opção, né? Aqui o Ré, porque é uma heroína média Vai atacar mais rápido e vai atacar todo mundo e vai atacar forte, né? Ela se torna uma boa opção também, certo? O Odin acaba sendo meio que um herói situacional Então se tiver muitas pedras amarelas nesse tabuleiro Sim, você vai conseguir infligir um dano forte Além disso, ainda vai te dar uma geração de mana, tá? O mesmo vale para a nossa querida Frig, né? Frig também tem uma ótima função nesse perfil de torneio Porque ela pode te ajudar muito, diminuindo a defesa dos adversários, ok? Mas deixa eu mostrar aqui outras opções para vocês que também são viáveis, ok? Se você gosta de levar heróis de cura Gulling Boost, sim, começa a ser uma boa opção para você, tá? É um herói que cura forte, cura além dos pontos de vida, do limite, né? E além disso, ele aplica aquele dano passivo Que quanto mais acertos o seu time sofrer Maior será o dano que ele vai causar nos adversários Então, muito bom, é isso que se torna uma ótima opção para você também, certo? Dentre outros heróis aqui que nós temos no nosso plantel Esse aqui também, sem sombra de dúvidas É uma ótima opção para você levar para esse torneio Porque ele é um herói que causa muito estrago, tá, gente? Infelizmente, o meu não está pronto Então, não vou conseguir trazer ele para esse torneio, tá bom? Então, fica a dica Se você tem Kongalash, vale a pena sim você colocar Outro herói que eu quero considerar aqui É esse aqui, já vai ficar nessa posição Confesso que esse torneio eu vou arriscar um pouco, tá? Porque eu vou colocar dois roxos, um do lado do outro Porque eu não posso deixar de ter ao Freak como central, tá? Ela é muito importante Então, de fato, eu vou dar uma oportunidade para os caras me atacarem de amarelo Mas, em contrapartida também Se não vier pedras e eu conseguir ativar É, com certeza, caixão em vela preta Porque eu vou vencer, tá? Esse herói aqui, sem sombra de dúvidas Me ajudou muito nessa guerra de hoje, tá? E ele também vai me ajudar nesse torneio, com certeza Por quê? Porque o seu bônus de família é simplesmente maravilhoso, tá? Por que ele é tão maravilhoso assim? Porque tendo um herói desse aqui Eu fico imune a veneno Tendo dois, eu fico imune a veneno e queimadura E tendo três heróis desse Eu fico imune a veneno, queimadura e dano de água Ou seja, ele me protege muito contra heróis Que causam males de status, tá? Então, por esse motivo Eu também vou considerar colocar um herói aqui Que é esse rapazinho aqui Que nessa guerra também Deu muito trabalho aqui pra gente Na nossa aliança, tá? É um herói que vai, sem sombra de dúvidas Se sobressair nesse tipo de torneio E vai ajudar você demais A vencer as suas batalhas, ok? Lembrando, como acabei de dizer pra vocês Que agora, com esses dois heróis Eu irei ficar imune a danos de veneno E a danos de queimadura, né? Lembrando que Calo é verde, tá? E a outra opção que eu vou colocar aqui na ponta Que é a Mãe do Norte Não pode faltar a Mãe do Norte, galera Nesse tipo de torneio Você precisa levar um herói Que tenha essa capacidade de ressuscitar, ok? É uma excelente opção pra você ter no seu time Porque vai te dar uma janela de oportunidade De trazer o teu time de volta E assim você de volta ao jogo, tá bom? Então, o outro herói que eu vou considerar aqui também É o Krampus, tá? Eu vou colocar o Krampus aqui no meu time Por quê? Porque é um time um pouco mais defensivo Nesse sentido Porque dois heróis da família do Inverno Que vai me possibilitar fortalecer os minions Que eles mesmos vão me oferecer, certo? Além disso, a família aqui do Inverno também Vai dar 2% de vida pro ajudante E 5% de ataque Então vai tornar os meus minions mais fortes, ok? Lembrando que se por um acaso eu venha a sofrer Com algum tipo de ataque, por exemplo, da Skad Tem a grande possibilidade aqui Do meu time se proteger por conta do Krampus Ok? Também teremos aqui ao Freak Que pode sim causar um dano lá Nos heróis que queiram realmente me atacar também E o Gozek se ele ativar, galera É difícil o time de lá sobreviver A não ser que o cara tenha me travado de alguma maneira Ou então ele tenha também como provocar Que vai perder somente um herói Então grande possibilidade de enfrentar times assim E é por esse motivo que eu vou deixar esse time dessa forma Confesso que tá um pouco ousado Sim, está ousado Eu vou arriscar demais aqui Em deixar aqui o Gozek do lado Dar o Freak Mas eu vou contar com a sorte Do tabuleiro vir ruim pros meus adversários Porque se por um acaso eles vacilarem Eu com certeza vou causar muito estraga aqui pra eles, tá? Eu tô até cogitando aqui A possibilidade de botar o Gozek de centro, tá? Porque além de os heróis serem maravilhosos Como eles são aqui, certo? Ainda tem uma grande opção aqui Que é no caso essa passiva aqui Então se o Gozek por um acaso conseguir ativar Ele vai ficar durante 4 turnos com a pele de pedra Então são 4 turnos não, perdão São 4 danos que ele pode vir a receber E isso vai causar 1 de dano Então muito interessante aqui essa proposta, tá? Eu vejo com bons olhos E tô vendo aqui Se considera até possivelmente Uma quebra de limite desse cara Até porque eu tenho aqui Os Eteris pra fazer isso Mas só que eu tô aqui começando a upar agora O meu Conga Leste E quem sabe assim Eu posso utilizar ele já Nessa guerra de quarta-feira Não sei se vou conseguir Tem muita coisa pra fazer Eu preciso pelo menos ali De uns 700 heróis pra fazer isso E muita, mas muita comida Porque também vou ter que emblemar ele Pra deixar ele mais bacana Pra utilizar dentro desse torneio Tá, gente? Então, e aí? Gostaram da minha defesa? Se você gostou Deixa o seu like aqui, tá? Considere a sua inscrição também Faça parte da nossa família E deixa aqui também nos comentários Como foi a sua defesa Quero saber de todo mundo Pra assim, quem sabe A gente conseguir ajudar vocês também, tá? Muitíssimo obrigado por todos Pela cooperação de vocês de estarem aqui Um abraço e boa noite Tchau Tchau Tchau